Servop aqui em Campina Grande do Sul, bem anexo ao Posto Túlio, é uma loja do grupo Servopa, onde você vai comprar com confiança, com tradição de mercado e olha, além de Volkswagen zero quilômetro, eles possuem também seminovos, revisados, selecionadíssimos, do jeito que o cliente Optur merece, não é isso Fabiano? Isso aí, é verdade. Agora, pra você que quer fechar um excelente negócio de verdade, uma boa opção que a Servop traz pra você é o consórcio Servop, explica pra gente um pouquinho mais sobre o consórcio. Bom, o consórcio é a facilidade que você não paga juros, taxa de administração, taxinha pequenininha, você sai de carro novo, carro zero com taxa pequena, muito diferente do lançamento. E a gente sabe, né Fabiano, que com planejamento realmente fica tudo muito mais fácil. Agora, a condição do zero quilômetro tá boa aqui com vocês, até 60 meses, como é que dá? Excelente, até em 60 meses sem nada de entrada, taxas especiais, temos taxa zero pra alguns modelos da Volkswagen. Olha só que bacana, então realmente venha conhecer toda a linha, hein, pra você poder inclusive fazer o test drive, certo? Venha conhecer os carros, venha andar no novo Gol, novo Voyage. Muito bom, agora aquele semi novo do cliente, bem avaliado por vocês? Com certeza, melhor avaliação da região. Só falta o endereço então, posta o endereço certinho pra gente. Então, estamos aqui na rua Pedro Paza, 684, anexo ao Posto Túlio, no Jardim Paulista, em Campina Grande do Sul. É bem facinho de achar, aliás, é bem de frente aqui com a BR, não é isso? Exatamente. O telefone de vocês? 3679-1003. Servop pra você, vem comprar seu carro aqui.